É uma UBS moderna, totalmente adaptada ao ensino, com espaços amplos para que os alunos possam participar e que já era parte do plano de governo do prefeito uma UBS Centro. Não é isso, Luiz? Você quer comentar alguma coisa? A Regina quer colocar sobre a questão da UBS Centro? Não, é importante que, além de fazer parte do plano de governo, do nosso planejamento, enquanto Secretaria de Saúde, é preenche uma lacuna que ficou com a construção do Atende Fácil Saúde, onde funcionava uma unidade de saúde que abrigava duas equipes de saúde da família, que agora ficarão alocadas nessa nova unidade básica de saúde. O importante é que, acho que, acredito que em menos de um ano, né, professor? Dez meses. Dez meses ela fique pronta e termina praticamente a nossa reorganização da Estratégia de Saúde da Família. E o segundo anúncio é uma nova clínica, a terceira clínica da cidade, de odontologia. Então, uma nova clínica também dentro do Canto Centro, dessa vez maior, com 30 equipos, cerca de 1.500 atendimentos no mês, né, e que está já em obras, tá? E tamanha a necessidade que a gente tem aí na USGS e também para inserir na assistência odontológica da cidade, deve ficar pronto no mês de setembro agora já. Então, nós estamos assinando os dois convênios aqui, do odontológico e da UBS Centro. Muito bem. Tem um papel muito importante, essa parceria da universidade com a cidade, e acho que foi simbólico ele ter deixado para anunciar isso hoje, por conta de tudo que a gente tem falado reiteradamente do papel da universidade na quinta da cidade. E ao comemorar as cinquenta e cinco anos da universidade, acho que ele não poderia deixar uma mensagem mais fortalecida do que essa que me deixa, de continuar acreditando na cidade e levar a universidade a extra-muros, sobretudo nas questões da saúde, onde a USGS vem se firmando, não só como uma universidade contemporânea, moderna, voltada para a população, mas que começa a fazer tradição de ensino médico. Aqui a professora Lister Sabino, que é uma das referências nacionais e que hoje é parte integrante desse projeto. Ter aqui individualizado essa unidade básica de saúde escola, que vai ficar dentro do campo universitário, talvez a gente não consiga transmitir em forma verbal o quanto isso representa para a cidade e para a universidade. Para a cidade, porque, como falou a doutora Regina, contempla uma fase importante da reorganização da estratégia de saúde da família na área central da cidade, onde a gente tinha um déficit por conta da construção do atendifácio-saúde, etc., etc., que a atenção básica quase que desapareceu daquela região. Então, retorna agora, daqui a 10 meses, se Deus quiser, em um nível muito diferenciado. Mas acho que fundamentalmente, quem ganha, além da população naturalmente, são os alunos das escolas de saúde da USGS. Não só os alunos da medicina, mas as escolas de saúde de forma geral, porque uma unidade básica escola, eu tenho certeza que das universidades aí, de forma geral, eu me lembro talvez, tirando as grandes universidades públicas, a Faculdade de Medicina da USGS, a Escola Paulista de Medicina e a Santa Casa de São Paulo, a própria Faculdade de Medicina do ABC, ela tem um centro de saúde de escola em Capoava, que é da Prefeitura de Santo André. Ela não tem um próprio. A Faculdade de Medicina da USGS passa a ter a sua própria unidade básica de saúde. Isso em termos de ganho para o aluno, em termos de ganho de capacitação profissional, em termos de ganho da população, é imensurável. Então, eu queria aqui deixar o meu agradecimento a essa visão que o professor Leandro tem tido conosco. A questão do centro odontológico 3, vamos relembrar aqui que a cidade tinha um centro odontológico, o segundo, que está instalado no bairro da Fundação, já foi a USGS, que fez um convênio com a Prefeitura. Talvez ali foi o primeiro movimento que nós temos conjuntos. Foi o primeiro. que começou a construir esse enlace, essa união, do ponto de vista da universidade, não só como unidade de ensino e pesquisa, mas sim também de prestação de serviços. E agora, por demanda da Faculdade de Odontologia, surge a terceira unidade clínica odontológica, que está também dentro do campo centro. Quer dizer, esse campo centro se transforma, de fato, num parque de saúde, para a nossa cidade e para a região. E aqui a gente não pode deixar de memorizar os recentes ganhos que nós tivemos do ponto de vista de saúde e proteção e bem-estar animal, com o convênio na UBASA e o Hospital Veterinário, propriamente dito, que são dois equipamentos de altíssimo envergador, que tem feito aí um papel de destaque. Leandro, eu vi uma entrevista sua, falando, inclusive, já na possibilidade de aumento do plano de atendimento do Hospital Veterinário. E vou passar para eles falarem aqui um pouco de duas novas ações que são conjuntas da universidade com a Secretaria da Saúde, que é a expansão, a ampliação do Hospital Municipal de Emergências, que está em fase já de contratação, e o Pronto Cárdio. O Pronto Cárdio São Caetano é uma unidade que está sendo construída, a grosso modo, 50% com emendas parlamentares do deputado Tiago Aurí, portanto, recurso do governo do Estado, uma outra parte por parte da universidade, o Leandro pode falar um pouco sobre isso, e uma mínima parte da zona municipal. Ou seja, está lá a demonstração clara de quanto é possível se fazer quando você tem estruturas voltadas, de fato, à população, que é o caso aqui da USCIS, mas que, felizmente, tem a visão do reitor, tem a visão dessa gestão, tem a visão da Secretaria da Saúde, dessa possibilidade de trabalhar ensino, pesquisa e serviço na população. De fato, demonstrando o papel claro que as universidades deveriam ter, pelo menos, sobretudo as universidades públicas, deveriam ter na sociedade moderna. Então, Leandro, muito obrigado. Espero que não sejam só esses anúncios, que você possa anunciar depois, ao longo dos dias, mais convênios que a gente possa estar fazendo aí, a gente tem os convênios na educação, a gente tem outras áreas, obviamente, que têm bastante intensidade, mas é indiscutível que o crescimento se fez em cima das escolas de saúde, da universidade e com a Secretaria da Saúde. O pronto-cádio para a USCIS também é muito importante estar junto nesse convênio, porque a gente vai poder formar os alunos nessa especificidade, vai poder ter residência médica. Isso que eu ia falar, não esquecendo que nós temos residência médica também, que é vinculada à USCIS, é do Ministério da Saúde, mas vinculada à USCIS, e que toda a passagem deles nessa capacitação é feita dentro do nosso complexo hospitalar. Então, você vai ter uma possibilidade de ter mais especialidades de residência médica, de cardiologia intervencionista, a própria cardiologia, outras especialidades não básicas, fazendo residência médica. Acho que o pronto-cádio diferencia o ensino e aprendizagem dos nossos alunos, porque são poucas, além dessas que o prefeito citou, as privadas... Ah, ninguém tem. Não tem o equipamento desse. Para o aluno ficar integralizado na questão de aprendizagem, prestação de serviço, etc. É importante dizer que todos esses projetos já deixam de ser projetos e passam a ser convênio em execução. O centro odontológico, como o professor colocou aqui, já está em fase avançada de implantação. A unidade básica de saúde do centro, nós lançamos o edital de licitação ontem, portanto, foi publicado ontem ou hoje, então está em contratação. O protocolo já está licitado, a empresa ganha, nós estamos esperando o governo e o Estado empenhar a parte das emendas parlamentares para que a gente possa dar ordem de serviço. Já tem empresa ganhadora, enfim, tem tudo absolutamente finalizado. E o hospital de emergência, Regina, que também está na fase de contratação de empresa, que vai fazer o... Finalizando o projeto de ampliação e de explicação. No mesmo local, Regina. Sim. Ali, amplia ali, tá. A atenção básica. O Brasil é um país continental, um país cravado de desigualdades, que tem uma distribuição de profissionais de saúde absolutamente irregular e que a atenção básica é a grande ferramenta que o Brasil tem de melhorar, diminuir os agravos, melhorar a promoção de qualidade de saúde da sua população. Na medida que você tem, dá oportunidade aos alunos de uma universidade conhecerem esse sistema, você começa a criar a cultura. Porque, infelizmente, o aluno médico no Brasil, hoje isso mudou um pouco, mas da minha geração, e mesmo gerações posteriores, os alunos são hospitalocêntricos. Todo mundo sai da faculdade e quer trabalhar num hospital. Eu fui assim, a Regina foi assim, e não é a realidade brasileira. A nossa realidade é a realidade de atenção básica, de estratégia da família, de diminuição de agravos, de promoção de saúde, de vacinar, de tratar parasitose, de fazer pré-natal, de colher papai-nicolau, de controlar a hipertensão e diabetes, que o conjunto dessas duas doenças invalida uma parte gigante da população anualmente. Então, a gente precisa trazer essa cultura. É muito legal você sair da faculdade e trabalhar em hospital, trabalhar em grandes centros cirúrgicos, em grande terapia intensiva, em unidade de emergência qualificada, mas não é a realidade do dia a dia. Nós vamos formar médicos, de fato, voltados à atenção básica, a USCs, que dão um passo muito importante na formação médica nesse dia. Eu gostaria que os três colocassem o ponto de vista. A gente está num prédio aqui, onde tudo começou, era simplesmente o IMSS, hoje a gente vê uma expansão incrível. E aqui vocês atribuem, hoje, esse tamanho que a USCs ganhou, essa proporção. O Leandro até falou dos convênios com universidades internacionais, os campi em outros municípios, enfim, tudo mais, inovação, pesquisa. Olha, eu acho que São Caetano é uma cidade realmente privilegiada, né? Quantas universidades municipais existem aqui no Brasil? Você me falou outro dia, eu não me lembro mais. Instituições e ensino municipal, 50. Universidades, duas. Itaubatéia, 15. Então, vocês vejam o privilégio que é... Isso é o Estado de São Paulo? Brasil. Brasil. Então, vocês vejam, num país que tem quase 6 mil municípios, ou mesmo o Estado de São Paulo que tem 645 municípios, nós temos duas universidades municipais aqui em Itaubatéia, que, aliás, tem uma gênese muito semelhante, né? Na formação. Aqui é de 68, a USCs, né? 68 há um ditado que é o ano que não acabou, né? Sobre repressão, enfim. Glauber Rocha falava que 68, 1962, é o ano que não tinha acabado. E para São Caetano não acabou, mas começou uma... Nós temos muitos equipamentos e instituições fundadas nesse ano e que alguns sucumbiram pelo caminho, outros se diferenciaram. Ou de maior êxito, indiscutivelmente, sem demérito, de fundação das artes ou do próprio Teatro Paulo Manchal de Carvalho que está passando por uma grande reformulação, a USCs é o grande ícone. papel, obviamente, que teve lá no seu primórdio, no seu Instituto de Estudos Econômicos, né? Ciências políticas. Ciências políticas. E foi se aprimorando, passou a centro universitário, passou a universidade, e cada reitor teve aí a sua participação. E me alegra muito que o Leandro é o reitor contemporâneo nosso que entendeu esse papel extramuros da universidade. Você diria, então, que esse caráter extramuros contribuiu essencialmente para essa expansão, Regina, Preário, se quiserem, foi fundamental. Eu sempre digo que o crescimento que a gente mostrou aqui, o recorde de alunos, curso, etc., a gente, antes da quantidade, veio a qualidade. Não só a qualidade de ensino, mas principalmente isso que está na nossa gênese, no nosso DNA, que é estar junto com a comunidade, fazendo extensão. Como eu disse para vocês no começo, todos os nossos cursos, de alguma forma, oferecem serviços à comunidade, às pesquisas, tentam ter um impacto direto na sociedade. Então, eu acho que isso tem atraído os alunos, especialmente da região, aqui para a universidade. Todo esse movimento que a gente faz em pesquisa e extensão. E trazido a credibilidade também hoje. Credibilidade. Aqui os alunos sabem que, por exemplo, na pandemia, eles puderam participar diretamente dos testes das vacinas, de duas vacinas. Então, a gente tinha lá 40, 50 alunos estagiando nos testes da vacina, no programa notícito... No Corona São Caetano. No Corona São Caetano. Dentro da pandemia, foi fundamental. A universidade foi... Isso atrás dos alunos. Através da doutora Esté, mais uma vez, que foi quem trouxe o planejamento do Corona São Caetano, que até hoje ainda gera frutos, né, doutora Esté? Até hoje a gente tem dados importantes da doença através do Corona São Caetano.